Jesus nunca perdeu Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Por você lá na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Quando o crente entra numa batalha Ele já tem convicção Quando terminar aquela luta Ele dá com a benção na mão Se alguém quiser ficar na frente Ele dobra o joelho e vai orar De manhã Deus envia Gabriel Pra benção do crente entregar Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Por você lá na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Se você tem Jesus já é vencedor Se você tem Jesus já é vencedor Por você lá na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Jesus nunca perdeu nem empatou Muitas vezes falta o alimento A saúde não vai muito boa O dinheiro está se acabando Ele mostra que é a mesma pessoa Se alguém pergunta como vai irmão Ele diz estou alegre no Senhor Se você tem Jesus já é vencedor A luta quer o desanimar Mas tem força pra dar a paz do Senhor Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Em nome do Pai O preço na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Por você lá na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Se o vento sopra o contrário Ele é firme feito uma palmeira Jeová quem é o seu escudo Pra ele não existe barreira Se a onda levanta furiosa Ele corre pra o ciclo da oração Aí Deus usa o profeta Ele sai com a benção na mão Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Em nome do Pai O preço na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou Se você tem Jesus já é vencedor Você tem Jesus já é vencedor Por você lá na cruz ele pagou Jesus nunca perdeu nem empatou crma Jesus nunca perdeu nem empatou Deus nunca perdeu nem empatou Você tem Jesus já é vencedor